Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o Gil, trazendo mais um vídeo para o canal do KBG Info. E nesse vídeo vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma olhada como é que estão os preços de placa de vídeo, nova, usada, o que está aparecendo aí com a queda do Ethereum. Está aparecendo placa de vídeo usada aí para caraca, galera. Mas a questão é a seguinte, tomem cuidado com os preços, cuidado com o valor sentimental da galera, que a galera fala que, ah, porque minerador aí comprou a placa por 5 mil, 6 mil e quer vender por 4 mil, sendo que a placa nova está 2 mil e pouco. Então, olha só, antes de criticar o cara que o minerador que está fazendo isso, muito gamer também fazia isso, que isso já é antigo, já é velho. Só porque o cara comprou a placa por 5 mil, acha que ele pode vender por preço mais caro que a nova. Então, cara, como já diz o ditado, como diz o ditado não, né? A placa é dele, ele vende pelo preço que ele quiser, correto? Perfeito. A placa é dele, ele vende pelo preço que ele quiser. E o dinheiro é de quem? O dinheiro é nosso. A gente compra se a gente quiser, então, galera, fica ligado. Não compra placa usada aí de qualquer jeito pelo preço que os caras estão pedindo, não. Tem gente aí pedindo aí preço absurdo. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, dando uma olhada no preço das 30, 60, né? Mas 30, 60 é normal. Então, galera, tem placa aqui usada a 4 mil reais, 5 mil reais, 3.500 reais, mais, mais. Você dá uma olhadinha agora, né? Aqui na Terabyte Shopping, você vai dar uma olhada aqui na Terabyte, você vai encontrar placas. Gente, aqui, ó, minha oferta, deixa eu achar aqui, que eu tinha achado uma maneira aqui, um preço muito bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 30, 50, 20, 60, aqui, ó, 30, 60. Gente, 30, 60 aqui, ó, da P&I, a 2,900 à vista, 2,900 à vista. Ah, 30, 60 aqui da Gameward, ó, Ghost aqui, 12 giga, a 3,200 à vista. Aqui, ó, MSI, Ventus aqui, ó, 3.150. Galera, então, placa usada, pra mim, pelo preço que tá essa nova aqui, 2.200 reais, 2.300 reais. Não é porque eu comprei uma placa a 4, 5 mil, que eu vou vender ela a 3 mil, sendo que uma nova tá 3 mil. É, era surreal, eu não vou conseguir vender. É, a pessoa tem que tá muito desligada da vida ou não pesquisar direito pra poder comprar uma placa a esse preço. Galera, fica ligado, antes de você comprar um modelo de placa, antes de você dar uma olhada em vários sites. Ah, cara, aqui no site do Caju mesmo, que é site de minerador, ele tem uma aba aqui que é só de oferta, que tá mostrando os preços aqui, ó, 30, 60 da Gameward, aqui é 2.898 na GK. Então, galera, pesquisa, pesquisa e dá uma olhada legal no modelo que você vai comprar. Ah, não sai comprando usada por causa do desespero do pessoal ir pra vender. Eles estão vendendo porque eles querem recuperar o investimento deles, beleza, todo mundo tem esse direito, mas, por favor, não compre usada a 4 mil, 5 mil reais, se você vai encontrar nova aí a 3 mil reais. Até diferença, se, por exemplo, você encontrar uma usada sendo vendida a 2.500 reais e você poder comprar uma nova a 2.898, compra nova, garantia, zero bala, nunca foi usada, você vai estar usando a placa a primeira vez, não foi usada em mineração há cerca de um ano. Eu acho que eu entendo o seguinte, se a pessoa já recuperou o investimento, já recuperou o valor que tinha que recuperar na mineração, vende a placa no valor correto e no valor justo, ele vai vender e vai dar tudo certo. Eu não posso simplesmente agora pegar, por exemplo, na época que eu comprei minha placa, minha RX 6600 pra minerar a 3 mil reais e agora uma nova tá 2 mil e pouco, quer dizer que quando a minha aqui eu parar de minerar, eu vou vender ela a 3 mil reais porque eu comprei a 3 mil reais. Não, não adianta que eu não vou vender, é besteira. Eu vou ficar com uma placa encalhada e nunca vou vender. Primeiro que não é a minha intenção vender. Segundo, eu comprei as placas pro meu uso, só queria uma forma de ajudar a amortizar, ajudar a pagar. E isso foi uma forma que eu encontrei de ajudar a pagar a placa. Era uma placa boa e que eu tinha, era o valor mais acessível que eu podia comprar na época. Então, beleza, pra mim tá resolvendo. Agora, se você é um minerador, se você comprou pra minerar e fez um investimento alto e agora o Ethereum tá lá embaixo e de repente você quer vender sua placa por 5 mil reais só porque você comprou por 5 mil, ou comprou por 5 mil e quer vender por 4 mil, sendo que tem nova no mercado a 3 mil, e desculpa, e desculpa, mas assim não dá certo não. Assim não dá certo. Então, eu acho que tem que ser uma parada que tem que ser boa pra todo mundo. Galera, então, quem detém o dinheiro, quem detém o equipamento, tem que pensar. Se eu preciso vender, eu tenho que me vender por um valor usado de mercado, valor atual de mercado usado. Não é o valor de mercado. Agora, se você quer vender pelo valor que você quer, direito seu. Venda pelo valor que você quer vender. E agora, eu, como consumidor, que tenho dinheiro e quero comprar, eu posso escolher. Eu vou comprar usado a 4 mil reais ou vou comprar novo a 3 mil reais? Então, galera, pesquisa, não dá mole. Você tem o dinheiro, você tem o dinheiro na mão, você tem o poder de barganha. Então, compra pelo melhor preço, na melhor condição da placa que você puder. Se tiver negociação e for um preço justo, e você vê que tem uma boa diferença em relação a uma nova, beleza, fecha negócio. Mas se é praticamente o mesmo preço, a diferença for muito pouco, ou se for mais caro, não compra. Não compra porque você tem que comprar um produto que vai te atender, que vai estar zero bala, vai estar novinho e por um preço melhor, com certeza. Então, essa é a dica que eu deixei para vocês. Espero que gostem, se gostem, deixem um like. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, é só deixar no campo de comentários. Respondo sempre o mais rápido que puder. E na descrição, deixo alguns links, links de afiliado do AliExpress e da Amazon. Então, se puder comprar com os nossos links, agradecemos por estar ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que vocês tenham uma semana abençoada. Ui! E aí Abertura